Ao sul do meu coração! Quando locutou a luzia Que chove e que faz frio em todo lugar Eu não sinto frio não Porque você chegou e fez morada Ao sul do meu coração! Ao sul do meu coração! Não existe tristeza! Tudo é uma remessa! Eu não vou ser! Ao sul do meu coração! Só existe alegria! Sou feliz todos os dias! Eu não vou ser! Eu não vou ser! Eu não vou ser! Você chegou e expulsou! Na tal falar da solidão! Eu não vou ser! 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 Eu não vou ser!